Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Minecraft Vila, mano, a série que vocês tanto tão amando. Antes de começar o vídeo, eu já quero agradecer pelo feedback, todos os vídeos de Vila tão passando de mil visualizações e de cem likes, então muito obrigado. E se vocês quiserem mais um episódio dessa série aqui, já vai deixando seu likeão, que isso daí me motiva a tá trazendo cada vez mais vídeos. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, tô postando dois vídeos por dia pra você não perder nenhum, às vezes até três, então ativa o sininho. E galera, mano, a galera tá trabalhando aqui em peso aqui na Vila, tá ligado? Tô fazendo algumas coisas. Eu quero ver como tá ficando o Hokage, porque, tipo, eu fiquei na área aqui de ver como tá ficando o Hokage. Então eu vou tá subindo aqui e vou ver realmente como tá ficando o Hokage, porque, tipo, quem tá fazendo o Hokage sou eu, então eu tenho que saber como tá ficando aqui o Hokage, tá ligado, rapaziadinha? Então tem uns... acho que... peraí, 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 peraí. E Nema Fu deve ser parado antes de subir ao poder. Ele é perigoso. Não tente descobrir quem eu sou. Eu não sou ninguém, mas estou em todos os lugares. Caraca, como assim, galera? Não, como assim, rapaziada? Não, tipo, de verdade, agora eu tô perdido. Eu não sei o que tá acontecendo, porque pra mim o Drank falou aqui atrás do Inê, beleza? O Drank não voltou ainda pra Vila, então eu não sei o que tá acontecendo. O Inê não tá na Vila, o Drank não tá na Vila e na Vila só tá eu, o Krinzo e o Veneno. Eu realmente não sei o que tá acontecendo. Galera, de verdade, eu não faço a mínima ideia do que tá acontecendo no Vila, cara. Tipo, o Vila virou de ponta cabeça de um dia pra outro, cara. O Vila tá mais doideira do que o meu olho, que a cada minuto vira ou o Tensem Gun, ou o Jogun, o Biakugan. Então, cara, eu não tô entendendo o que eu vou ter que fazer, rapaziada. Eu achei que ia ser apenas, tipo, um servidor comum que eu ia tá construindo Konohi, etc. E, cara, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, de verdade, mano. Como assim, velho? Deixaram uma mensagem aqui? Cara, eu não sei se eu quebro. Eu não sei o que eu posso tá fazendo. Eu não sei se eu deixo essa mensagem aqui. Porque se o Inê ver essa mensagem, eu acho que ele vai querer ir atrás pra saber quem fez isso. E eu não quero guerra, tá? Eu não sei. Mas, galera, sendo bem sincero, eu tô muito desconfiado com tudo. Eu tô desconfiado de tudo que eu preciso do comentário de vocês. Então, todos vocês que assistem o vídeo de todo mundo, comentem o que tá acontecendo. Porque eu tô perdido, cara. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei onde o Inê foi. Eu não sei se o Drunk encontrou o Inê. Eu não sei o que aconteceu com aquele doidão que veio falar naquelas coisas. Eu só sei que tá acontecendo alguma coisa e eu e os meninos não tão sabendo, sabe? Tipo, eu só sei disso. Eu tô muito desconfiado do que tá acontecendo. Porque algo me indica que tá acontecendo alguma coisa que a gente não tá sabendo. Que, tipo, não tá sendo transparente. Que tão escondendo algo de nós. E eu preciso saber o que é isso que tão escondendo, tá ligado, rapaziada? É, tá realmente muito complicado. E, de verdade, eu não gosto dessa situação. Tipo, de esconder as coisas de mim. Até porque a gente é uma equipe. Então, eu acho que tem que ser transparente. E falar tudo um pro outro. E não tá acontecendo isso aqui no Vila, cara. E, então, eu tô muito desconfiado de tudo que tá acontecendo. Porque, rapaziada, de verdade mesmo, eu senti muita firmeza e muita verdade no que aquele doidão falou aquele dia. Tá ligado? Eu senti muita verdade. Então, eu não sei em quem acreditar. Então, eu vou ficar mais ligeiro. Vou tentar investigar. Vou continuar fazendo meu survival e vou ver o que acontece, rapaziada. Mas, eu não sei se eu vou deixar essas coisas aqui mesmo. Caraca! Ficou da hora essa plantação aqui. Olha, tem até um riachozinho. Riachozinho não, né? Sei lá. Era pra ser um mar inspirado na praia. Só que não deu muito certo. Mas, estamos terminando. Ah! O chiste tem teu nome, sabia? O chiste tem nome? Como assim, mano? Olha aí, olha aí. Esse aqui, ó. É esse daqui, ó. Cadê? Aqui, 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 ó. Esse é até de trás, de trás. Qual é? Esse marronzinho aqui? Aham. Isso. Meu Deus. Marcosim? Ué. Meu Deus. Marcosim, cara. Não é Marcosim, não? Não. É F, é F, não é? É F? Deixa eu ver. É F. Deixa eu ver. Eu não vi. É que ele tá, ele tá coisando muito rápido. Mano, pra mim tá, ah, pra mim tá Marcosim. É Marcosim. Marcosim. Mas por que o peixe morreu? O peixe morreu? Ah, os acholotes matam peixe, mano. O quê? Aham. Caraca, os caras são um assassino, velho. Ah, não, Cris, Júnior. O acham. Caraca, eu não sabia disso. O acholote mata peixe, mano. Nem eu sabia. Mas eles... Mas foi muito do nada, porque até agora eles não estavam matando peixe. Tipo, eu entrei no aquário. Eu acho que é quando ele se sente ameaçado. É, não sei. Eu entrei no aquário e tava, tipo, muito suave. Aí daqui a pouco, tipo, ele começou a matar um peixe. Ele matou dois peixes. Vou matar um peixe aqui agora. É, eu não entendi, velho. Que louco. Caraca. E o acholote também vive fora da água, né? Sim, ele consegue viver tanto dentro quanto fora da água. Sim. É. Uma fuzinha. Deixa eu ver. Você gostou? Cris, Júnior. Meu Deus. É, mano. Eu não entendi qual foi a dele com aquele peixe. Eles mataram justo um peixe específico, mano. É, mano. Sei lá. Tipo, dois peixes específicos. Porque tem um outro ali que tá nadando. Eu acho que deve ser rixa de raça. É. Mano, não faz sentido. Também não faz sentido. Oxi. Ó o Kratos ali. E aí, Kratos. E aí. Nossa, mas ainda tá com o Sharingan ainda, mano. Eu tô cuidando das vacas. Ah, tá. Entendi. Caraca. Ó, ficou da hora aqui agora, mano. Depois da... Depois de todo aquele problema, daquele fogo. Ainda bem que já foi resolvido o problema. É, óbvio. Ah, cara. Muito obrigado. Deu um trabalhinho aí, mas a gente conseguiu fazer essa parte aqui de Konoha. É, ficou bonito. Aqui dentro. Ah, vocês tiraram as mesas de lá e colocaram aqui pra cá. O complicado é o Creeper, né? Tem que tomar cuidado. Calma aí. Dá só um hit nele. Ah! Meu Deus. Tá. Você volta aqui, né? Tô voltando já. Caraca, ficou da hora aqui também. Falta só a escada agora. Vai subir, vai subir. Então, e quando eu chegar aí, eu vou te mostrar que eu acho que tirando a decoração, o Hokage tá pronto. Só falta uma decoraçãozinha que depois eu faço, mas eu acho que o Hokage tá pronto. É, que o foda tá sendo supi ali na parte do Hokage. Aqui, ó. Tem escada aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu só não consegui fazer mais escada aqui porque acabou minhas madeiras, mas, tipo, dá pra você subir aqui em cima. Oi, Itachi aqui. Oxi, tem umas placas aqui. Placa? Não sei. Hã? Onde você já subiu? Ele tem escada aqui. Ai, meu Deus, cara. Nada de... Nada demais, relaxa. Tirar essas merda daqui. Meu Deus, cara. Que coisa problemática. Acaba com um problema e vem outro, mano. Oxi. Nada. Eu também não tô entendendo muita coisa, não. Ah, você tava aqui em cima? Você não leu? Não. Lê, eu li. Mas eu não faço ideia quem fez isso e o porquê tá fazendo isso. Não faz nem sentido, mas suave. Eu vou descobrir ainda. É, eu acho que tem que descobrir, né, Inê? Porque às vezes, né? É, a gente não sabe, né? A maldade de inimigo, tá ligado? E eu já falei já, mano. Eu vou ser a linha de frente de Konoha e dane-se o que vai acontecer, mano. Não, tipo, eu também concordo com você sendo a linha de frente, né? Até porque você é o mais forte de nós até agora, então... Não, nem essa isso. É porque, mano, vocês tão construindo, tá ligado? Sem a linha de frente é a única coisa que eu posso fazer. E aí, Drank? Vai. Vai lá. Caraca, o Drank voltou. Tá quieto, mano? Comeram sua língua, véi? O cara não tá falando nada. E aí, mano? Beleza? Tranquilo. Beleza. Ó, o pão tá se usando, legal. O pei, o pei. Então, tá tudo... Uh, botaram plantação aqui. Eu realmente não sei o que vai acontecer, galera. Eu não faço a mínima ideia. O animal foi eu. Tem até o aquário aqui, cara, mas eu trouxe os pão naquele dia. Pão? Semente? É, vai ser mente, né? Semente, pão... É, pão. E não, eu não minto não, véi. É, você não mente, não? Cara, tá bom. Ô, eu tenho que conversar uma parada com você, né? Calma aí, deixa eu só aproveitar aqui e replantar uns bagulho. Eu peguei cinco sementes no chão. Aí, pronto. A gente não tem mais semente dropada solta ali, não. O bom é que como tá chovendo, vai crescer rapidinho, né? Aham. Eu tinha os ossos aqui, só que eu já utilizei alguns pra fazer crescer. Ah, eu tenho 14, calma aí. Então. É, então, é bom fazer farinha. Ô, tem aquele bagulho que a gente pode fazer também? Calma aí, deixa eu ver aqui. Tem na Crushing Table a cesta, tá ligado? Ah, que nem a dos villagers. Cesta? O que é isso? Nossa. Eu não tenho certeza se dá pra craftar ela, véi, mas eu sei que tem no bagulho dos villagers. Qualquer coisa a gente pode pedir uma ajuda pra eles emprestar, né? Qualquer coisa a gente pode pedir... Ah, tem como fazer assim, ó, compostador se chama. É laje de carvalho. Calma aí. É porque esse compostador pode ser que seja útil, né, mano? Ah, eu acho que seria muito útil, sendo bem sensível. Colocar um village pra trabalhar no nosso lugar. Ah, bom, seria também útil, mas acho que eu... Tem como? Tem. Não, se a gente pegasse uns villagers e conseguisse trazer pra cá, difícil você fazer isso. Ah, não, pô, não é difícil não, mano. Barco. Não. Não, como? Não, mano, é Shinra Tensei. Ah, pode que... Caraca, verdade. Mas e nem então? Pensei também, pessoal, bem. Shinra Tensei, vai puxando tudo, pô. Olha aqui, né, eu consegui fazer um. Olha aqui, eu consegui fazer um. Conseguiu fazer o compostador? Aham, onde eu coloco? Cara, tem que ser próximo à plantação, né? Sim. Coloca, tipo, aqui, ó. Eu acho que é melhor colocar na parte de trás do que da frente, né? Mano, eu acho melhor, tipo, você colocar nesses blocos aí que tá vazio, ó. Não tem nada. Então, aqui, ó. Tipo, aqui, ali. Não, 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 não. Ela faz aqui dentro da plantação. É, dentro da plantação. Ah, dentro da plantação? Peraí, então. É, tipo, colocar nos cantos ali, ó. Ah, tá. Coloca aqui, ó. Aqui, ó. É, coloca um aqui e outro do outro lado. Aí, pronto. Beleza, eu vou colocar em todos. Eu acho que eu tenho a maneira pra fazer isso. Aí, faz o mesmo esquema. O compostador é bem útil, mano. Muito, muito. Vou fazer uma coisa aqui muito boa aqui, ó. Que também vai ser muito útil. O quê? Proquear, galinha. O quê? Proquear, proquear. Ah, tá. Entendi. Ah, tá. Aqui, ó. Vai nascer pra varejar. É bom mesmo, é bom mesmo. É, aqui, ó. Nossa senhora. Ó lá, já tá nascendo, já. Já nascendo, já. Já tá nascendo, já. Olha o tanto. Tá soltando ovo. Aê, soltou no ovo. Aê, GG, GG. Tem uma até aqui do outro lado, mano. Tem umas galinhas do outro lado. Mano, agora de fome nós morrem mais, véi. Ô, lobo, lobo, lobo. Mata o lobo aí. Foi mal, desculpa. Mas, é, que o lobo come ovelha, né, mano? Se a gente quiser fazer pelas as coisas, então. A não ser que a gente domie a chique. É, eu não sei se domar o lobo, mas eu não tenho nada pra domar ainda agora, não. É, eu também não tenho nada pra domar o lobo. Ele come ovelha e também, se eu não me engano, ele come galinha. Não come, ou não? Não, galinha não come, não. Não, não, galinha não come, não. É só ovelha que come galinha raposa, né? Isso. Aí, né, consegui fazer mais alguns, ó. Aê, GG. Falta só o último aqui. É, ficou da hora, mano. Assim, ficou legal. Não, gostei, gostei. Tô gostando do resultado de Konoha. Ainda tem muito mais coisa pra construir. Mano, a gente já tem que construir as casas, tá ligado? Tô ligado. Que é um bagulho que vai ser cuidar os terrenos pra casa e tal. Vai ser um bagulho muito útil. É, mas agora, pelo menos, já tem, tipo, assim, de fome ninguém morre, mano. Então, depois que a gente começar a fazer os bagulhos da casa, a gente depois tem que tirar essas camas e colocar as camas ali pra dentro, mano. Depois que a gente começar a fazer os bagulhos da casa, vai ficar muito mais suave pra construir. Porque a gente vai ter comida, mano. O que atrapalha a banha, será que não tinha comida nenhuma? Aí, fica meio foda, né? É, o problema da comida já foi resolvido. Então, acho que aqui ninguém mais passa fome. Não, não. Aqui ninguém mais passa fome, mano. Olha o tamanho dessa plantação, velho. O tamanho do bagulho aqui, gigante. Mano, acho que foi a maior plantação que a gente já fez em Konoha, que eu já vi, foi essa aqui, mano. Verdade, né? Foi a maior plantação, mano. Ficou bonitão, né? Você é louco. É, ficou da hora. Maior plantação que a gente já fez em Konoha, mano. Além de maior plantação, tipo... É maior plantação tanto de... Animais? De animal, quanto de... Quanto de pão, né? Tanto de pão, de semente, pá. Ficou útil pra caramba, mano. Vai ser muito, muito útil isso aqui. Onde que eu vou guardar as... É, mas é um cavalo pra cada um, mano. Entendeu. O que você queria falar comigo, Drunk? Então, vem mais pra cá, que é muito particular isso. Calma aí. O Drunk tá chamando o Enem pra conversar particular. Eles não tão me ouvindo, porque eu tô muito longe agora. Caraca, mas o que será que vai ser? Cara, o Drunk acabou de mandar uns números. Eu acho que eu vou lá. É muito estranho, galera. O Drunk sai da vila falando que ele vai atrás do Inê. O Inê volta pra vila sem o Drunk. O Drunk volta pra vila depois de algum tempo. E agora ele manda, tipo, uma coordenada, uns números, cara. E também tinha aquelas plaquinhas lá em cima. Eu acho que eu vou investigar, rapaziada. Eu vou muito investigar essa coisa, cara. Porque eu acho que vai ser muito bom eu estar investigando isso daí, rapaziada. Então, parte a investigação do Crazy, né, cara? Ninguém pode saber que eu tô indo investigar. Cara, eu achei aqui a casa. Eu acho que é o Inê ali. É o Inê? Eu acho que é. Cara, eu achei a casa e também o Inê. O que será que o Inê vai fazer ali na casa, galera? Mano, eu vou ficar bem escondidinho pra ele não me ver, galera. Tá, o Inê não pode me ver. Ele não pode nada me ver, galera. Vamos ver aqui. Ficar aqui embaixo. Mano, eu não quero que o Inê me veja. Mas eu não faço ideia do que vai acontecer ali na casa. Vou ficar um pouco mais longe, galera. Vou ficar um pouco mais longe. Espero que o Inê não me veja. Tá. No shift também. Tá, o Inê não vai me ver. Caraca, ele não tá me vendo. É o Inê mesmo, né? É o Inê. Caraca, é o Inê. Calma. Ele tá tacando fogo na casa. O Inê tá tacando fogo na casa. Como assim, velho? Tá, aqui eu consigo ver tudo. Ele não tá me vendo. Tem que tomar cuidado. Tomar muito cuidado nessa hora, rapaziada. Nossa, ainda bem que eu vim ver, galera. Ele tá tacando fogo na casa, velho. A casa tá pegando fogo. Será que vai sobrar alguma coisa? Não, tem que sobrar alguma coisa, galera. Nossa, tem que sobrar. Nossa, tá pegando tudo fogo. Meu Deus. O que que tá acontecendo? Tá, eu fui puxado. Ele é ligeiro. Bom, galera, o Inê já saiu. Eu quase fui descoberto porque ele puxou. Eu consegui escapar. Mas, mano, olha isso. De quem será que era essa casa, velho? Tem escrito alguma coisa. Sair para buscar recursos. Caraca, o cara saiu para buscar recursos. Vai voltar sem casa, velho. Mano, o que que tá acontecendo aqui, galera? O que que tá acontecendo aqui? Eu não faço ideia do que tá acontecendo, rapaziada. Cara, eu não faço ideia. Eu vou ver se consigo vasculhar mais essa casa. Porque, cara, de verdade mesmo, tá muito estranho, velho. Será que tinha alguma passagem secreta? Não tem nem como. Foi tudo destruído. Aqui eu vou morrer, galera. Mas, é, família. Cara, eu não faço ideia do que tá acontecendo. De verdade mesmo. Eu não faço ideia do que tá acontecendo. Obrigado.